Assunto, o Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, foi em um encontro com o Diretor Geral, Diretor Nacional, com o Diretor da Companhia Sira e Edifício Sássica e Colidili. Não é de um ato responde com a preocupação da comunidade de Sucul e Lobo, mas durante o uso da área de tonka de eletricidade, não é o Sucuciracelo, o Ministério de Obras Públicas, e o Orçamento, não é o Sucuciracelo, 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 e o Sucuciracelo, não é o Sucuciracelo, político do orçamento geral do Estado-Union, que se acontece com a fulana da rua, para o Parlamento, e a aprovação do Samba Ministério para desenvolver o projeito. O governante Nemos informa que o projeto de emergência é o projeto de emergência, mas também a seleção de projeto de emergência, que é o projeto de emergência, que é a categoria Ato Implementa. O projeto de emergência é o projeto de emergência, mas também a seleção de projeto de emergência, que é o projeto de emergência, que é o projeto de emergência, que é o projeto de emergência, que é a categoria Ato Implementa.